Capricórnio, meus amores, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam otimamente bem. Vocês que mais uma semana ganharam aí a leitura bônus, né? Eu sou suspeita porque eu sou apaixonada pela Grégora de Capri. Vamos lá pra sua mensagem, vocês mais que merecem. Não tem nem como eu contestar sobre isso, né? Vamos lá pra sua mensagem da espiritualidade, vamos ver o que vocês têm para receber mediante esse vídeo, tá bom? Vamos lá, espiritualidade maior. Por gentileza, o que que traz aqui para a Grégora de Capri, para aqueles que me assistem? Peço pra que o filtro do meu ego não interfira nas mensagens a serem passadas, que sejam mensagens de elevação de alma e de cura. Vamos lá. Capricórnio. Eita Capri. Caiu. Demorou, mas foi. Ainda caímos logo com o número 8. Adoro. Prosperidade. Logo com essa parte aqui, se não me engano, é do trigo e da foice, né? Ainda nem abri, ainda nem li o que tá na carta, mas o trigo me lembra muito... Como é que é aquela da mitologia que era mãe da Perséfone? Nossa, agora me deu um branco. Mas ela que era a deusa da colheita, da fertilidade. Nossa, adoro esses brancos que me dá na hora da leitura. Só pra eu passar vergonha. Vamos lá, meus amores. Que é a carta da foice. Ao redor do consulente há sinal de desapontamento ou frustração. Já quanto aparece ao lado do caixão, indica falência ou problemas de saúde. Comecei super positiva falando do número 8 e da fertilidade e da prosperidade. E logo veio uma simbologia de alerta pra vocês, tá bem? O que que é isso? Não se assusta, tá bom, Capricórnio? Toma cuidado com a sua colheita. Sabe? É como se tivesse assim... É o que eu sempre comento assim com amigos, até falo com meu namorado também. Eu sempre converso. Casa, aquilo que é importante pra gente, a gente tem que ter algum tipo de proteção sobre aquilo. Na sua casa, você não pode colocar qualquer pessoa. Você pode fazer o que você quiser, né? Mas eu digo assim, já que você tá aqui, é porque você gosta de ouvir aquilo que eu trago pra vocês. Então, assim, dentro de casa tem que ter um cuidado, porque a casa é sagrada, né? A nossa casa é como se fosse o nosso templo. Você não precisa necessariamente ter um templo espiritual, tem pessoas que se sentem muito bem na natureza e tudo mais. Mas o lar, como o Dorothy dizia, né? Do Mágico de Oz, nada como voltar para a nossa casa. Se você tem uma pessoa que você preserva, um filho, um marido e tudo mais, você não vai ficar expondo o seu relacionamento. Você não vai ficar expondo aquilo que você conquistou, né? Aquilo que eu sempre falo, calado vence mais. Então, ótimo, é muito bom celebrar e eu não tô querendo te indicar aqui pra você ficar bitolado com a energia de inveja. Mas também, às vezes, ficar mais recluso, não mostrar tanto pras pessoas, mostrar aquilo que você quer que as pessoas vejam com estratégia. Porque pode estar tendo aqui como se fosse uma confusão mental entre o que eu mostro da minha vida e talvez o fato de mostrar a sua vida pode ser algo que te traga algum retorno financeiro. Pessoas que trabalham com marketing digital ou com a internet, com visibilidade, tipo eu aqui. O que que eu mostro e o que que eu não mostro? E traz como se fosse uma confusão mental pra você e acaba que você não sabe muito bem como se resguardar das energias ao redor. Primeiro de tudo, fazer proteção, né? Energética, isso sempre é muito poderoso. Tanto a mesa radiônica como uma tameana, tudo isso te impede de ficar sob influência das setas do maligno, essas coisas que a gente lida no dia a dia e não tem como evitar. Beleza? Essa parte espiritual, autocuidado, essas terapias a gente vai lá e cuida. Oração também, Salmo 91, transmutação da chama violeta, maravilhoso. São coisas que você pode cuidar da sua parte espiritual. Agora, o que que você pode ter de destreza aqui na Terra? Preservar aquilo que é importante pra você, né? Você não vai pegar uma pessoa que é super importante pra ti e vai ficar expondo pra todo mundo. Você não vai colocar qualquer pessoa dentro da sua casa. Se você tem uma empresa, você não vai colocar qualquer pessoa pra trabalhar ali, né? Você tem que ter um cuidado. Tudo aquilo que a gente dá atenção cresce, seja pro bem, seja pro mal, tá bom? Então vem um alerta aqui, principalmente pras pessoas que trabalham com empreendedorismo, tá? E estão tendo a oportunidade de crescer. Por quê? A gente tem aqui a carta da pois e tem a carta do trigo. Ou seja, o trigo fala da fertilidade e da prosperidade. O número 8 é a carta da prosperidade. Ou seja, oportunidade de crescimento você tá tendo. Mas agora é aquilo. Você vai manter pessoas ou situações que vão, de alguma forma, te trazer mais malefícios ou benefícios? Porque é como se a foice de Saturno, né, meus amores? E Saturno, Capricórnio é regido por Saturno, que inclusive é o regente de 2024. A foice de Saturno, pela mitologia grega, ela tá o tempo inteiro ali do seu lado. Aprendeu a lição de casa? Vai realmente não cuidar daquilo que você tá plantando pra sua vida? Não vai ter uma destreza com o seu material? Não vai ter uma proteção pra aquilo que a própria espiritualidade tá te dando o benefício de ter um crescimento ou de ter uma situação boa pra sua vida? É tudo aquilo, vai depender de você. A foice é uma faca de dois gumes. É como se Saturno tivesse do seu lado de energia de Saturno falando, E aí, Capricórnio, a oportunidade você tá tendo, mas como você vai lidar com ela? Como é que você vai lidar com isso? Sabe? A falência e a prosperidade estão pertinho de você. Depende muito como você manipula essas energias. Atrás, gente, tá a Puma, tá? É a nossa Hot Valley, essa gigante aqui. Ela tá passeando, aqui ela quer aparecer no vídeo. Vamos deixar ela. Vamos mais, vamos ver mais essa carta aqui da espada, porque essa leitura eu acho que tá bem de alerta pra vocês e vocês sabem do carinho que eu tenho pra Capricórnio. Então, assim, quem precisa receber essa mensagem tem que ouvir. As espadas servem de alerta sobre possíveis ataques que podem acontecer mais cedo ou mais tarde. Tudo depende da distância entre essa carta e o consulente. Tem de olho, tem de olho naquilo que você conquista. Simples. Tem possibilidade de traição. Toma muito cuidado com... Se você tem uma empresa, se você tem um negócio, com colegas de trabalho, vocês sabem que não é meu estilo de leitura ficar botando essa coisa de inveja, botar vocês bitolados pra isso, mas eu tenho que trazer aqui o que espiritualidade traz, né? É o que eu sempre falo, que o filtro do meu ego não interfira nas mensagens a serem passadas. Então, assim, alerta. Começa realmente a ter um olhar de águia pra que você proteja aquilo que você conquistou. Tá bom? Porque, ó, aquilo que a gente conquista, meus amores, é uma coisa assim, não é você... Ô, Puma, você também não tem limite. É isso, vocês estão vendo? Amor? Amor? Chama a Puma, por favor, que ela não tá me deixando gravar. Só um minutinho, gente. Vai lá, Puma. Amor, por favor, só um minutinho. Senão eu vou perder o vídeo todo. Vai pra lá, Puma. Vai pra lá. Ô, Puma, vem cá. Vai lá no seu pai. Né, gente? É a vida. Vamos lá pra gente não perder o vídeo todo, tá bom? Que tá bem interessante a mensagem. Possíveis ataques podem acontecer mais cedo ou mais tarde. Então, assim, alerta com pessoas que você coloca dentro da sua casa, dentro da sua empresa, e com quem você compartilha as suas intimidades e energia. Tá bom? Vamos lá. O que é mais aqui para Capricórnio, Cigana? O que a gente traz mais aqui pra Capri? A Carta da Lua. Tem gente tramando contra você nas suas costas. Tem gente que não tá tendo a mesma consideração que você tem por essa pessoa. Por essa pessoa. Ué. Sou só uma exagera. Exagera. Ah lá, os ratos. Os ratos o quê, gente? A escassez, é a falta. Tá muito pertinho. Os ratos dão o cinco, que dá o cinco de pentáculos. Tem aqui um desapontamento ou frustração. E olha como é que é forte. Não tinha visto. A Carta da Lua também ficou aqui no oráculo. Segredos. Alguém vai mostrar uma face... Aqui a Carta do Caixão aqui também, gente. Essa letra tá muito redonda. A Carta do Caixão aqui também. E junta aqui fala que indica falência ou problemas de saúde. Perda de algum bem. Quando o distante consulente terá uma chance de evitar um grande mal. Perceba, você tá tendo a oportunidade de não deixar essa situação que pode vir a ser uma coisa muito prejudicial ou ruim pra você acontecer. Meus amores, se a gente estiver falando de uma pessoa aqui, corta essa pessoa pra ontem da sua vida. Você pode ver que tá tudo dando errado aqui pra leitura não prosseguir. Por quê? Ligia de alerta, né? Ai, vamos lá. E a Foice, ela ficou aqui, ó. Pra vocês verem como é que é. Mas vai sair a leitura. Vai sair. A Carta da Foice, ela tá aqui, né, meus amores? De novo. Tô dizendo quando o tarô, quando a espiritualidade quer passar uma mensagem. Tem nem como a gente conquistar. Carta da Cigana, Carta dos Caminhos, com a Carta do Buquê, com a Carta da Cegonha. Carta da Cigana, com a Carta dos Caminhos, com a Carta do Buquê, com a Carta da Cegonha. Ou seja, a Carta dos Caminhos sempre traz uma dualidade, né? E aqui tá uma energia ambígua, uma frustração que pode acontecer, e a Carta do Caixão ficou aqui, que é a Carta do Número 8. Não tem essa coisa do 8 pra você. Você pode ver muito o número 8, 8, ou se conectar muito com a energia do 8. A Carta dos Caminhos fala que o caminho, ele tá inconclusivo. Aquilo que eu te falei, não necessariamente, essa situação, ela vai tá, tipo, determinada, né? Quem determina é só Deus, né, pessoal? Então, aqui a gente trabalha as energias. Tá determinada para o mal, tá fadada dar o mal. Você tem uma grande oportunidade de reverter essa situação. Repito, porque essa é a mensagem principal da leitura. Vou repetir de novo. Se você tomar uma energia de ter uma precaução, um cuidado, uma proteção com aquilo que a espiritualidade consegue te ajudar a conquistar na vida, tá? Você consegue evitar esse mal. Mas se você ficar empurrando com a barriga, com medo de cortar pessoas da sua vida que não servem, de dizer não, ficar expondo aquilo que é precioso para você, sem ter o cuidado, o negócio definha, tá? É uma faca de dois gumes. A boa notícia que veio aqui, que a cigana é sempre muito benevolente, eu tenho um amor muito grande pela minha cigana, né? Ela tem uma energia tão gostosa, tão gostosa. A energia principal é você escolhendo o caminho que vai te trazer levezas, alegrias e novidades, tá? E é aquilo. Se você tá identificado com essa leitura e vem aqui e quer receber uma energia, segura o que eu tô te falando aqui, tá bom? A gente tá numa leitura intuitiva de acessar a energia coletiva. Prioriza a sua paz. Prioriza o caminho mais belo. E prioriza o caminho que te traz leveza, que te traz... É como ser assim. Como é que eu vou te explicar isso? É muito abstrato pra eu te trazer essa energia. mas você vê, você tá numa encruzilhada. Eu faço isso ou eu faço aquilo, né? Um caminho me traz a prosperidade, o outro caminho me leva à falência. E isso tá muito próximo a você. Isso pode te gerar uma ansiedade. Aí, o que que a cigana aqui traz pra você? Olha, eu não posso decidir por você. Tem o tal do livre-arbítrio. A espiritualidade não decide por ninguém. Os mentores, eles orientam, mas eles não decidem por ninguém. Essa coisa de decisão, de manipulação é o outro lado da força. Tá? E não é o que eu trabalho. Aqui é aquilo. Eles dão as energias, dão os conselhos, os direcionamentos. Veja o caminho que vai te trazer mais tranquilidade. Veja o caminho que vai te dar mais paz. Aquele caminho que te trouxer mais diversão, mais alegria, mais tranquilidade, mais leveza, onde a energia tá mais fluida, é aquele caminho que você tem que ir. quando você tá insistindo no caminho que o negócio não anda, não anda, não anda, o negócio não vai, e você tenta, aí você dá a chance, aí você dá a segunda, dá a terceira, o negócio não vai, não vai, não anda, tá emperrado. É como se a espiritualidade falasse, desculpa, palavrão, mas puta, putz grila, eu já te dei 50 mil formas de ver que esse caminho não é o melhor porque tá emperrado. Como você sabe que você tá no caminho certo? As coisas começam a ser fluidas, você não precisa ficar lutando. Lógico que todo caminho, toda situação aqui na vida tem os interpéries, né? Tem as dificuldades, aquelas coisas de ultrapassar os empecilhos e tudo mais, mas quando você, por exemplo, tá num relacionamento que o negócio não anda, não anda, não anda, é porque muito provavelmente já é um sinal que aquela experiência acabou. Quando você tem que tá insistindo muito pra uma pessoa mudar, quando você tem que tá insistindo muito pra uma pessoa fazer algo, que você acredita ser certo, é porque muito provavelmente não é mais pra você insistir. É questão que aquela experiência ela já não tá mais tendo nenhum tipo de crescimento para você e você tá emperrando a energia de se soltar e aí o fato de você ficar segurando uma energia só traz perdas, dores, decepção, desapontamento e finalizações drásticas e bem complicadas, né? Aquela coisa de sair da coisa com dignidade, com aquela coisa de falar eu tomei a decisão, eu fui homem ou eu fui mulher de tomar a decisão, de agir da maneira certa. então perceba as coisas. Capricórnio, você é um signo de terra, tem muita essa energia, não é que seja apegado, mas quando constrói algo, quando tem algo com alguém, é muito desafiador simplesmente cortar o laço, né? Aquilo fica remoendo. é desafiador construir alguma coisa com a pessoa, mas depois que constrói não consegue tanto se desvencilhar disso. Mas essa coisa do apego exacerbado, muitas das vezes, não é que você está, a situação está ali por fluidez ou porque a experiência está tendo crescimento e aprendizado. Ela está ali de alguma forma emperrada porque tem apego. E quando a gente está falando de apego, a gente tem medo. A gente está falando de medo, a gente está falando de manipulação, a gente está falando de segurar uma coisa que no qual já era para estar escapulido nas nossas mãos. E isso não estou só falando de relacionamento, estou falando de relacionamento no geral, de trabalho, de negócios, de família, pessoas que às vezes deveriam cortar o cordão umbilical com a família e seguir a vida numa independência, pessoas que trabalham numa empresa onde já percebe que o time dali já acabou, já está na hora de seguir para novos horizontes, pessoas que de alguma forma deixam pessoas estarem na sua vida que não faz mais sentido nenhum, o relacionamento não tem mais sentido nenhum para você nem para a pessoa e estão ali forçando. Então, eu estou falando de todos esses aspectos, tá? Então, é aquilo. Exige aqui um trabalho de reflexão, de autoconhecimento e de entender das energias, tá? Eu acabei de fazer uma leitura antes de vocês que era da mensagem espiritual, tá? Aquela que eu trago para vocês na sexta, que foi justamente uma pessoa, já dando spoiler aqui, se você sentir, dá lá uma olhada, mas aqui está precisando que as pessoas conectadas com esse vídeo têm que aprender com quem recebeu a mensagem lá. É uma pessoa que associou a inteligência espiritual a como agir aqui na Terra e por isso tem grandes feitos materiais e está sendo afortunado. E Capricórnio, vocês me desculpem, assim, com toda a sinceridade e todo o amor que eu tenho com vocês e nem sempre eu vou me falar palavras bonitinhas para vocês. Eu acompanho Capricórnio aqui há algum tempo, é meu maior público. O que vocês estão tendo é a oportunidade de desenvolver espiritualmente e de conhecimento de ocultismo. Então, assim, está na hora de aplicar um pouco isso na sua prática. Tá bom? Para o quê? Para que você preserve a magnitude das coisas que estão sendo direcionadas e que você está tendo a oportunidade de construir para a sua vida. E se você ainda não está vendo essa prosperidade, essa fertilidade, isso aqui é um alerta que para quando essa energia começar a se tornar realidade para você, você não tenha um cuidado, um zelo. Como é que eu posso explicar isso, né? É como se uma pessoa que construiu um império então ela não tem que deixar o império dela para lá, ela tem que preservar, ela tem que estar presente, ela tem que olhar, ela tem que cuidar, ela tem que instruir, né? Porque da mesma forma que tudo que cresce também pode cair. Tá bom? Então pode ser também um treinamento que você está tendo para quando isso começar a ter, a vir ser realidade na sua vida. Para outros, mantendo pessoas nos negócios e tudo mais, sem cuidado com aquilo que é precioso para você. Tá bem? Vamos tirar um conselho final aqui com o Tarot que hoje basicamente são 18 minutos de leitura. Foi só com o baralho de cigano e com o oráculo. Tirar o... Antes do conselho final vamos ver o que o Tarot está trazendo dessa energia aqui também. O Tarot dá uma profundidade bem bacana nessas situações. Vamos lá, Tarot. Essa carta aqui da cigana não está representando uma pessoa, está representando a cigana falando prioriza a sua paz tenha leveza aquilo que te traz leveza aquela pessoa que você fica perto e sente paz aquela coisa que você não precisa ficar insistindo vocês entenderam essa energia? Está muito essa coisa da casa 5 do mapa astral inclusive já estou fazendo mapa astral tá bom pessoas? Agenda de maio já tem pessoas que agendaram comigo mapa astral já estão recebendo e estão assim para autoconhecimento não tem coisa melhor para entender a bússola da sua alma que é o mapa astral o mapa é a bússola da alma é aquilo que você veio fazer o seu trabalho as energias aquilo que você tem de potencial aquilo que você não tem de potencial para desenvolver tá bom? Então entre em contato aqui comigo na descrição do vídeo caso você tenha interesse em conhecer aquilo que a sua alma veio fazer aqui na terra tá bom? vamos lá tarô me traz maiores energias aqui esse complemento com relação a isso e aqui também para a gente estou conectada com muita energia tem uma mulher no seu caminho posso estar falando aqui que agora a cigana me trouxe que ela está te ajudando a ter um direcionamento e uma esperteza com aquilo que você vai tomar de decisão essa energia é para menos pessoas tá? é como se tivesse uma amiga ou alguém que você se relacionando uma mãe não sei uma pessoa que você relaciona sei lá é como ou no seu próprio trabalho tem uma sócia ou uma funcionária ou você é a funcionária também que é como se ela te orientasse no melhor caminho a seguir sabe? como se ela falasse ó isso aí não está fluido isso aí não está dando talvez seja a hora de você olhar de uma outra maneira ele passou uma borboleta aqui para confirmar vamos lá tarô o que mais aqui para Capri até cair as de copas emoção fazer aquilo que seu coração mandar sinto muito meus amores o tarô ele só confirmou e eu não vou ficar manda quem pode obedece quem tem juízo tá? nem adianta ficar aqui tentando fazer outra leitura vamos lá meus lindos e minhas lindas as de copas leveza as de copas é casa 5 aquela casa que eu estou falando aqui para vocês casa 5 do seu mapa astral sabe oportunidade da espiritualidade que te deu puxa cara vive uma vida mais leve olha aí teus negócios estão crescendo está ganhando seu dinheirinho fica mais tranquilo sabe tipo aproveita mais as coisas veja aquilo não traz coisa que está emperrado sabe e as de copas sempre falam muito ouça a voz do seu coração a gente sempre sabe aliás não vem falar não sabia não sabia na hora não quis ver mas depois que passa você fala putz eu já sentia que não deveria ter feito isso eu já sentia que não ia ser isso né então assim ouve a voz do seu coração tá bom a espiritualidade o que eu estou falando preza pela sua paz aquilo que te traz paz é como se viesse a palavra justamente assim tranquilidade leveza aquilo que é fluido tá 9 de paus com 5 de copas não adianta ficar insistindo ficar dando murro em ponta de fraca vai entrar no 5 de copas vai entrar numa frustração não se chora pelo leite derramado tá vendo que o leite vai derramar e mesmo assim tá insistindo ali em manter o leite naquele lugar ele vai derramar e aí você vai chorar que vai ficar sem leite não sei nem de onde que eu tirei esse exemplo tá mas é aquilo não adianta já tá fadado alguma coisa que tem que ficar insistindo 9 de paus uma resistência gente vou te falar uma coisa eu demorei muito pra aprender isso na minha vida tá de coração eu demorei muito muito pra aprender isso na minha vida quantas vezes eu fiquei insistindo em coisas e situações que quando você tem muito que insistir não é sabe você tem que dar um passinho pra trás e começar a olhar a realidade como ela é tá bom repito nós viemos para viver a fluidez não tô dizendo que em nenhum momento você não vai ter dificuldade todos nós temos nossa dificuldade mas a gente sabe quando é algo que tá emperrado e quando é algo que é fluido mas que tem uns ajustes a serem feitos porque ninguém é perfeito são duas coisas diferentes eu acho que vocês estão compreendendo né pelo naipe da energia de vocês eu não preciso nem ficar explicando sobre isso o papa com 10 de paus com a torre com 5 de espadas vejo que alguém tá sobrecarregado de um trabalho ou num casamento tá bom como a gente tá falando com o papa a gente pode tá falando de um relacionamento mais sério mora junto tudo mais vejo que alguém tá sobrecarregado principalmente essa questão de trabalho tá e alguma questão é como se você tivesse tentando resolver tudo sozinho pegando a responsabilidade toda pra você e você vai ter algum tipo de surpresa sobre algo ou sobre alguém e o 5 de copas ele vai vir porque você insistiu talvez numa coisa que não era pra ser insistido tá bom então a torre com 5 de espadas essa pessoa ela vai o que tá acontecendo essa tramóia ou uma pessoa que assim não tá tendo a mesma consideração que você tem por ela a torre ela tá aqui uma hora a casa vai cair tá a torre fala a casa vai cair não adianta você querendo ou não é aquela não sei se quem sabe na bíblia aquela torre de babel né torre de babel se eu não me engano é como se tivesse a torre é basicamente isso é quando as estruturas que estão baseadas em castelos de areia que não tem sustentação por falsidades e tudo mais elas caem então isso vem à tona e é justamente pra você isso aqui na verdade é um presente e aí você vai pensar mais em você e vai começar a dar mais valor pra aquilo que a espiritualidade te permitiu prosperar desenvolver crescer posso tá falando de relacionamento? posso mas tá muito atrelada aqui a questão de trabalho tá? não tem essa coisa de trabalho tem uma sobrecarga de um excesso de responsabilidade e você com consideração a pessoas que você vai ter uma surpresa sobre elas tá bem? é isso aí tá bom? não tem muito mais do que eu falar sobre isso Capricórnio obrigada pela sua presença se você foi edificado por esse vídeo curte o vídeo é muito rapidinho isso não vai cair seu dedo e por que a gente pede isso? porque é assim que o YouTube entende que é um vídeo relevante então você traz a sua curtida tá? se inscreve no canal se não é inscrito mas lembra de ativar as notificações porque é assim o YouTube te envia quando eu postar um novo vídeo beleza? comentário ai sou tímida Bruna não gosto de comentar bota um coração ninguém nem vai saber que é você isso ajuda o engajamento e a forma de gratidão que você traz também por eu estar aqui gravando esse vídeo pra vocês tá bom? minha agenda é demais ainda tem algumas vagas meu contato aqui na descrição do vídeo mapa astral tá meando mesa radiônica e tarô também que eu tô com dois tipos de leitura agora tá? beijo meus amores até semana que vem